Meu nome é Matheus Maciel, mas todo mundo do IMP me chama só de Maciel. Sou designer gráfico, já tenho um bom tempo, temos 10 anos. Mas aqui no IMP eu tô desde 2021. Ah, eu amo muito, inclusive. A minha entrevista de emprego foi muito engraçada, porque foi com minha antiga gestora, a Carol Mamed. E ela tem esse jeito mais cômico, ela parte mais com o engraçado, então ela deixou um clima muito leve. Não foi tipo uma entrevista comum hoje, aquela seriedade toda. Então, foi muito engraçado, porque tipo, não pareceu uma entrevista de emprego, pareceu uma conversa de amigo ali, e aí eu já tava entendendo um pouco de tipo, caraca, eu escolhi um bom lugar pra trabalhar. Na entrevista já deu pra perceber isso. E assim, depois de todos esses tempos, eu realmente hoje falo, pô, eu escolhi um bom lugar pra trabalhar, de fato. É que é muito legal, porque é muito engraçado, quando eu chego na portaria do IMP, eu já sou, tipo, obrigado a sorrir. Porque tem lá o Luiz, que fica lá na frente. Ele já chega falando, ah, e nosso Palmeirão, e nosso Palmeirão. E sem mentira nenhuma, né, nem exagero, nem demagogia, nem porque eu trabalho aqui. Mas eu sinto como se eu tivesse acolhido por uma família, pô. É de fato família em IMP, sem exagero nenhum. Tá correto. Meu nome é Marluce, sou auxiliar serviços gerais. Tenho 10 anos que eu trabalho na empresa. Sim, eu lembro sim, eu entrei aqui na empresa no dia 13 de novembro de 2015. Quando eu entrei aqui na empresa, é assim, eu trabalhava no período doutor, né, 12 por 36. Então, eu não tinha intimidade com o pessoal, eu trabalhava no dia. Aí, né, dependendo do ocorrer do tempo, eu passei com o corpo por dia. Aí, nesse período, eu vinha sendo o povo, fui tendo mais intimidade com o povo e foi bacana demais, muito bom. Porque eu entrei aqui na questão profissional e até mesmo algumas questões pessoais. Eu era um menino, então eu acompanhei muito minha evolução como homem, através dela, da minha antiga gestora Carol. Porque ela tinha um tato com a gente, que era muito além de gestão. Era um tato de, tipo, eu vou te acolher aqui como uma amiga de verdade. E eu acredito que isso fazia total diferença no trabalho. Então, assim, eu levo hoje como uma amizade muito grande. E eu dei muita sorte que aí surge a nova gestora, a Karina. E aí, eu tenho essa mesma sensação com ela, assim, de, tipo, pô, é mais que uma gestão. Isso que pra mim é uma amizade que eu confio muito. E eu gosto, eu me sinto acolhido demais. Mas, recentemente, onde eu tô sentado aqui agora, um dos meus grandes amigos, Lucas Chaves, acabou de dar uma entrevista, assim, do... Porque ele foi aprovado no concurso da Secretaria de Educação. Então, eu acho que o impacto do IMP na vida dos alunos é muito grande. Ou, eu imagino o IMP grandão, grandão, sobretudo no online. Assim, o presencial do IMP, não preciso nem falar aqui, é uma das maiores potências que a gente tem aí no DF. Mas eu vou bater na teca do online, porque eu vi esse crescimento. Sei como é que tá hoje, mas eu consigo ver lá na frente algo muito grandioso. Por exemplo, eu tenho o projeto Alcatel, que é coordenado pelo Thiago Medeiros. Eu acompanho um pouco, por alto, o projeto Alcatel, eu acho uma parada genial. Porque é um consultor estratégico ali, onde junta uma galera e fica estudando junto, pelo Thiago Medeiros. Então, eu acho que falta muito isso no mundo dos concursos. Alguém tá ali estudando junto com os outros. Sei lá, uma pessoa que não tem tempo. Ah, mas é online, já consegue encaixar na agenda dela ali, muito simples e fácil. Eu lembro assim, que recebi ajuda tanto como de funcionário, né, como de aluno, nas horas que eu mais precisei. Porque, dentro desses 10 anos que eu tô aqui, teve um período, né, no meu, eu tenho 3 filhos, no caso. Um, eu engravidei quando eu tava trabalhando aqui. E durante o período da minha educação, muito, muito funcionário, até professor mesmo, chegou me ajudar. Aluno, chegaram a fazer chefe de praga, eu lembro muito bem disso. Assim, eu gosto de trabalhar aqui, porque aqui no caso aqui, pra minha segunda família, né, onde eu trabalho, minha segunda família. E assim aqui, é um lugar muito acolhedor, acolha a gente, trabalha com respeito. Nesses 15 anos de MP, eu vou fazer 3. E eu me sinto muito feliz e satisfeita de estar vivendo essa história, porque eu consegui acompanhar alguns processos. Como eu mencionei anteriormente, esse crescimento do online, então é uma parada que eu me sinto muito satisfeito de ver, esse crescimento. A mudança de marca, esse rebrand. Participar disso tudo, pra mim, é algo muito grandioso. Porque eu sou da publicidade, então ver isso de mudança de marca, ver acontecendo, e eu fazendo parte disso, é muito satisfatório. Então, eu sou muito feliz e satisfeito de estar vivendo aqui nesses 15 anos por causa disso. Tem, né, porque antes, assim, no caso de antes, eu não ia dar, não tinha nada, né, depois que eu entrei aqui, eu consegui as minhas coisas de pouco, né, hoje eu tenho casa, tenho carro. E assim, quando eu posso viajar, eu tô viajando com minha família, de 15 anos. De 15 anos, eu tô 10 anos aqui, muito bom. A mensagem pros futuros funcionários e alunos. Sobre acolhimento, que eu tô falando aqui, desde cedo, de fato, vocês vão ser bem acolhidos. E, de fato, muitos de vocês verão essa equipe como uma família, porque é assim que eu vejo. Pros alunos, a aprovação, e aí, bora, bora, vocês vão conseguir.